Dia, por isso é meu esporte, mas esta é nossa sorte, de ter uma tarde sombria. Já está vindo no dia, pois no sol já está se pondo, mas a noite vem aí, com isso eu não me assombro, a coisa fica melhor, chegando vai ter forró, por repente o ar é pra os manos. Mas não me sai do meu plano, mesmo no outro sol, mas quando a noite vem, tem doada e tem forró, agitando a vaqueana, bebendo pão na cama, esse carro até é melhor. Aí que não fica só, quando a noite chegar, eu não sei se ele vai ter pra um troféu ligar, e aperta pra outro, mas agradeço a você.